Ai, ai, Vi, eu tô tão cansada, sabe? Eu não aguento mais ficar cuidando de criança, sabe, Vitória? Eu tô meio estressada, amiga. Mãe, 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 tô com fome. Ai, meu Deus, de novo, eu não tenho paciência pra ficar cuidando de criança. O que que você quer comer? Eu quero comer comida. Tá bom, vai, eu vou fazer uma comida pra você. Ô, Vi, você quer comer alguma coisa? Amiga, você quer que eu faça tudo? Se eu quero o quê? Você quer que eu te ajudo? Ai, amiga, faz um macarrão aí, alguma coisa pra essa criança comer. Vai, Serena, come aí, vai. Vou fazer uma sopinha pra ela. Ok, obrigada, Vi. Ai, ainda tô com fome. Meu Deus do céu, menina, tu tem o que na barriga? É uma lombriga? Só pode? Meu Deus do céu, essa garota o dia inteiro. Vitória, por favor, deixa ela aí. Vem aqui, amiga, que eu quero te contar um negócio. Sobe aqui. Ai, meu Deus do céu. Serena, vai brincar. Vai brincar, garota. O que foi, amiga? Amiga, eu posso desabafar uma coisa com você? Sim, amiga, eu tô aqui pra te ajudar. Eu acho que eu vou jogar a Serena no lixo. Não, amiga, não faz isso. Não, é sério, amiga, eu não tô aguentando mais. Essa criança é o dia todo me dando trabalho. Eu não gosto, sabe, de ficar cuidando de criança. E outra, o pai dela nem é presente, não me ajuda com nada. Eu que tenho que ficar dando conta de tudo, sabe? Eu vou dar ela, eu não quero nem saber, eu vou jogar ela no lixo. Amiga, que coisa feia. Ela é mal carinhosa com você. Carinhosa? Amiga, é porque você não fica aqui. Ela fica o dia inteiro me dando trabalho, sabe? É muito chato ficar cuidando de menino. Você quer ela pra você? Não, eu não posso porque eu moro com a minha mãe. Minha mãe não gosta de criança. Ai, meu Deus. Porra, então, amiga, eu vou falar uma coisa, mas isso é confidencial. Eu vou pegar ela agora e vou jogar ela na lata de lixo. Vamos lá. Não, eu não vou participar disso, senão eu não vou querer ser sua amiga. Você fazendo esse tipo de coisa. Mas para de ser besta, ninguém não vai nem saber. Eu não vou jogar ela na lata de lixo, não. Eu vou dar pra alguma pessoa na rua cuidar. E aí eu vou ajudando, vou dando dinheiro. Ela é um tesouro pra você, Natasha. Você não pode fazer isso. Tesouro, tesouro é algo que dá valor pra gente. Ela não tá me dando valor nenhum. Ela tá me dando é despesa. Não quero saber dessa garota. Eu vou descer. Vamos logo, Vitória. Serena! Não faz isso. Serena, vem aqui, filha. Vamos passear. Mamãe vai levar você pra passear. Vamos, Vitória. Eu vou levar ela lá. Vamos lá, ver o que vai dar. Vitória, nada de você falar, hein? Se alguém descobrir isso, que eu vou dar essa menina, a culpada é você. E eu falo que você que é a culpada. Ninguém pode saber. Eu não vou ser mais sua amiga. Por que que não vai ser? Você vai acabar com a nossa amizade por causa dessa pirralha? É óbvio, né? Isso que você tá fazendo é um crime. Ai, nem quero saber. Olha aqui essa mulher. Ô, moça! 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 Ih, gente. Oi, moça! Oi, oi. Tudo bem? Tudo. Ô, moça, deixa eu perguntar uma coisa pra você. O que que você acha de ficar com uma criança? Eu não tenho condições, sabe? Eu não tenho condições de criar ela, mas eu gostaria muito. Não, e se eu falar pra você que eu posso ajudar você? Eu posso dar comida, eu posso dar roupa e você só tem que ficar com ela. Ah, pode ser, então. Pode ser. Eu gosto muito de criança. Então ela é sua. Serena, a partir de hoje, essa mulher aqui é a sua mãe. Oi, menininha. Tudo bem? Oi, menininha. Não, mãe é minha mãe. Mãe, mãe é minha mãe. Mãe, mãe é ela. É. Por que você não fica com ela? Porque eu não quero, eu não gosto de criança. E outra, essa menina é o dia inteiro pedindo comida. Ai, eu não aguento, não gosto de ficar cozinhando. Ai, eu não gosto de cuidar de criança, eu sou nova. E outra, o pai dela nem me ajuda na criação dela. Então eu não quero ficar cuidando dela. Ah, entendi. Não chora, menininha. Eu vou tentar fazer de tudo pra deixar você bem, tá bom? Ela vai te dar... Ela vai dar o dinheiro pra gente poder viver. Pega, moça. Eu vou dar uma bolsa de dinheiro pra você. Pega. Fique com esse dinheiro. Vamos, Vitória. Natasha, eu não acredito nisso. Que horror. Que horror o quê? Obrigada, moça. De nada. Fique com esse dinheiro que vai dar pra você cuidar da garota. Tchau, Serena. Até nunca mais, garota chata. Vamos, Vitória. Eu não vou com você. Eu tô muito chateada com você. Por quê, Vitória? Eu não acredito que você fez isso. Eu não vou ser mais sua amiga. Eu não quero nem mais saber de você. Eu vou te denunciar. Não, você não vai me denunciar. Se você me denunciar, eu falo que foi você. Para de graça. Bora, sobe no carro. Eu vou levar a Lari lá pra delegacia. Pra... Você não é nem louca. Tchau, sua falsa. Você é uma falsa. Você vai ver que a prisão vai te prender. Garota falsa. Deus me livre. Ah, isso é amiga? Nem me apoia quando eu preciso das coisas. Isso não é amiga de verdade. Já cansei de pessoas falsas na minha vida. Uma hora depois... Ai, meu Deus. Deixa eu limpar isso daqui. Aquela pirralha sujava tudo. Ai, que garota chata. Deus me livre que eu não quero ter nunca mais filho. Ai, sai fora. Ter filho pra ficar me dando trabalho. Ué, que movimentação é aquela, meu Deus. Ali na frente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olá. Olá. Pois não... Você é a senhora Natasha? Sim, sou eu mesma. Bom, essa menina aqui, ela se chama Vitória. Ela deu uma queixa contra você que você foi... Foi denunciada por abandono de criança. Isso é totalmente proibido na cidade de Levitopia. E quem você pensa que você é pra falar desse jeito comigo? Você tem prova, por acaso, que eu abandonei? Eu nem criança tenho. Eu nem conheço essa pirralha. Você conhece sim. Você... Eu lá conheço você. Para de ficar falando comigo. Você conhece sim. Todo mundo aqui sabe que você abandonou sua filha. E eu não quero esse dinheiro chato, indioca. Toma. O policial, uma coisa, pode fazer até negócio de chante. Eu só fui até essa menina. Meu Deus do céu. Moça, moça, já chega. Já chega, você vai comigo, vem. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, vou ligar pro meu advogado. Ah, mas você vai. Eu não vou. Você vai sim. Eu não vou. Pode chamar quem você quiser. Isso não é coisa que se faz. Você está presa. Eu não acredito. Eu odeio vocês. Olha aqui, Vitória. Você é uma falsa mentirosa. Eu disse pra você, Natasha. Eu não quero saber de você. Você perdeu a minha amizade. Quando o meu advogado vier aqui, você vai me pagar, Vitória. Sua falsa. Eu não quero mais saber de você. Chega de fazer uma aula de por aí e me acompanhe. Você está presa. Vem. Não entendo. Uma hora depois. Natasha, eu quero que você apodreça a nossa prisão. E eu quero que você suma da minha vida. Sua falsa. Eu vou sumir com certeza. Que eu não quero gente falsa na minha vida. Então sai daqui se você não quer estar perto de mim. Menininha, vem cá. Vem aqui com o tio. Porque você não pode ficar aqui dentro não, tá bom? E amiga Lê, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. De deixar seu like boy e o seu like girl. E de compartilhar com a geral. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.